Talento em foto Alô moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Elanio Neto Passando por aqui pra convidar todos vocês Pra sábado agora, a partir das 11 da manhã Dia 1º de outubro E o programa Para o fumo, o meu amigo Queque Abreu, vai ser muito legal Vou fazer o melhor do forró O melhor do axé, o melhor da música Popular brasileira, é tipo A semana inteira fiquei no espelho Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem cem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar É sábado agora, hein? Conto com audiência de todos vocês Um beijão e até lá, se Deus quiser Valeu!